Capítulo 107, 1º de junho. Quinzinho e Dandara discutem por causa das fotos da dançarina como garota verão. João se irrita ao ver Jerônimo afirmar que irá ao grande prêmio com Manu. Vanessa pede a Galdino para conseguir o chá Ferraguela. Diego sente orgulho de Larissa. Mercedes avisa Jerônimo que em breve ele entrará de sócio na Pop TV. Quinzinho convida Vanessa para sair. Manu percebe que Kika canta bem, mas não desconfia que ela é a cantora mascarada. João envia as provas contra Jerônimo para a família Ferreira Lima.